Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. Você liga para cá e você manda as suas perguntas e nós vamos responder a todas. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário e eu já já vou dizer para vocês quem é que vai responder as perguntas que vocês mandam. As perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Vocês mandam as perguntas para cá e todas elas serão respondidas. Hoje eu vou tratar de direito imobiliário com o doutor Daniel Escalona. Tudo bem, doutor? Olá, Machado. Olá, telespectadores. Tudo bem? Prazer imenso estar aqui novamente no teu programa. Que bom. Eu nem vou mostrar para vocês aqui o que o doutor Daniel me trouxe porque vocês vão ficar com ciúmes. É coisa que a gente bebe... Bom, deixa assim. Doutor Daniel, eu tenho aqui várias e várias perguntas e eu já vou começar fazendo as perguntas para que o senhor tenha tempo de responder a todas. A primeira pergunta é da Alexandra. Aluguei um apartamento no mês de dezembro, paguei dois aluguéis adiantados e estou morando lá desde então. Mas minha filha, que é autista, não está se adaptando. O contrato está pronto, mas a proprietária até agora não trouxe para eu assinar. Nesse caso, posso sair do imóvel sem pagar a multa? Então, Machado, o que a dona Alexandra nos traz? Ela nos traz uma verdadeira locação verbal, porque ela disse que não assinou ainda o contrato porque a proprietária não apresentou esse documento para ela. Então, nós estamos aí diante de um caso de locação verbal. Precisa ver o que ela ajustou com essa locadora, com essa proprietária. em relação ao prazo. Nós temos aí um motivo justificável, que é a doença da filha, que não está se adaptando no imóvel. Então, penso que um bom diálogo com o locador pode resolver a questão. A princípio, como não há nenhum ajuste formal, ela poderia sim desocupar sem penalidades. Mas é bom um diálogo com o locador para evitar discussões futuras. Para evitar problemas futuros. Exatamente. Claro. Então, tá. A Vivian, aqui de Porto Alegre. Como regularizar imóveis do bairro IAPI? Pois a maioria não possui registro de imóveis. O cartório de registro diz que precisa ir atrás dos documentos dos antigos proprietários. Mas muitos já faleceram. Não teve registro, não teve registro, dificulta a venda do imóvel? É o que a Vivian quer saber, doutor. Então, dona Vivian, sem dúvida que um imóvel que não possui documento, ele é mais difícil de ser comercializado. Realmente é difícil vender um imóvel nessas condições. Quanto à regularização, existe hoje em Porto Alegre a Secretaria de Regularização Fundiária. Então, esse assunto deve ser encaminhado porque não deve ser uma exclusividade dela. Deve haver outros moradores do bairro com o mesmo problema. E a Secretaria está aí para solucionar essas questões. Então, é um problema complexo, não resta dúvida. Mas não há, digamos assim, dificuldade de tratamento. Tem Secretaria especializada para esse tipo de situação. Basta encaminhar isso à municipalidade, através da Prefeitura, através da Secretaria competente. E aí eles vão orientá-la de como fazer para regularizar essa situação. A pergunta agora é do Sr. José. Ele diz o seguinte, meu pai morava em um terreno e o IPTU que ele pagava era relativo a outro lote. Isso só foi descoberto quando ele faleceu. As minhas irmãs, que ficaram morando na casa, regularizaram o terreno e pararam de pagar o do outro lote. Como fica essa situação, doutor? Bem, me parece que a situação dela já está resolvida. Porque ela mesmo diz no enunciado que as irmãs já regularizaram a situação. Portanto, ela segue pagando o lote correto daqui para frente. E o que ela pagou, ela poderá, eventualmente, reivindicar junto à Prefeitura, um ressarcimento pelo pagamento indevido. Foi um pagamento efetuado por engano. Então, ela poderá reivindicar isso junto ao município. Mas a situação do imóvel dela atual, pelo que ela narra, já está resolvida. Ou seja, segue pagando daqui para frente o IPTU do lote correto. E busca essa compensação, esse reembolso desses valores pagos indevidamente do outro lote. A pergunta agora é do João Onir. Ele diz o seguinte, João Onir. Fui acionado na Justiça com uma ação de despejo por causa da locação de um imóvel cujo contrato foi regularmente rescindido junto à imobiliária. Que atitude posso tomar contra os autores da ação nesse caso? Pergunta o João Onir. Então, Machado, veja, ele diz que rescindiu o contrato regularmente junto à imobiliária e que ainda assim os locadores ajuizaram uma ação contra ele. Há uma certa contradição nisso, porque a ação de despejo, ela pressupõe a ausência de pagamento do aluguel. Então, e se ele rescindiu o contrato, a imobiliária, por certo, não daria a rescisão e a formalização da rescisão desse contrato se houvesse débitos. Então, é inusitado o caso dele. Mas, se de fato houve um equívoco ou, por qualquer razão, os proprietários ajuizaram uma ação indevidamente contra ele, caberia, evidentemente, a ação de indenização pelo dano causado, pelo dano moral que ele está sofrendo, e também a repetição de indébito. Ou seja, estariam exigindo dele um valor pelo qual ele já havia pago para a imobiliária. Então, temos aí uma ação de cobrança em duplicidade. Ele poderá buscar o ressarcimento, inclusive, em dobro. Eu tenho aqui a pergunta, doutor Daniel, da Alessandra. E ela é uma pergunta um tanto quanto longa. Então, eu já passei para o doutor Daniel e ele já olhou a pergunta da Alessandra. Por favor. Então, o caso da Alessandra é o tipo de imóvel em que a família, adepta a uma determinada religião, concedeu espaço, espaço no imóvel para que essa igreja, então, se instalasse no imóvel. Mas, pelo que ela narra, não foi a totalidade da família, dos proprietários do imóvel. Digamos lá que 75% tenham concordado com essa seção de direitos. Inclusive, no enunciado, ela diz que parte dos proprietários já doaram para a igreja as suas frações ideais. E ela questiona se ela tem direito a reivindicar as frações ideais, a cota parte que lhe pertence nesse imóvel, posto que existe uma ação de uso capião. Então, assim, ela primeiro deve contestar essa ação de uso capião, dizendo que não concorda que a igreja receba, então, este imóvel sem o devido pagamento e que ela é titular dessas frações e, portanto, ela pode sim buscar, o questionamento dela é se ela pode buscar o pagamento, a indenização ou até mesmo a utilização. A utilização resta um tanto quanto prejudicada, porque certamente a entidade religiosa já ergueu ali um templo ou alguma coisa do tipo, então vai restar realmente um tanto quanto prejudicada. A pergunta agora é do José Antônio. Ele diz o seguinte, minha mãe deixou um imóvel para nós e meus irmãos fizeram uma procuração para mim. Como procurador, tenho que passar o imóvel para o meu nome? Pergunta o José Antônio. Então, Machado, veja, ele fala em procuração e fala que deixaram o imóvel para ele. Então, subentende-se que as irmãs cederam o direito que tinham sobre esse imóvel para ele e que, portanto, otorgaram uma procuração. A procuração, primeiramente, é importante esclarecer isso, a procuração só tem validade se vivam os outorgantes. No momento em que um dos outorgantes venha a faltar, essa procuração perde a validade. Agora, supondo que todos sejam vivos e capazes, essa procuração, portanto, plenamente válida, ele poderá se dirigir a um tabelionato e escriturar em nome próprio, se a procuração, assim, otorgar poderes para ele, para essa finalidade, e regularizar o imóvel. Ele deve, sim, se o imóvel tem como sendo dele, deve, sim, utilizar essa procuração e passar uma escritura para si e levar a registro perante o álbum imobiliado. Esse é o procedimento que ele deve fazer. Mesmo que a procuração seja só para isso mesmo? Mesmo que a procuração seja só para isso. Porque, veja, só é dono, como diz o jargão, só é dono quem registra. Então, eu tendo uma procuração, mas sem um registro, sem uma escritura, sem um registro dessa transmissão da propriedade no registro imobiliário, eu não sou dono. Amanhã, depois, ele quer vender esse imóvel, quer transacionar esse imóvel, permutar, enfim, ele só poderá fazer se ele tiver o imóvel regularizado. Então, ele deve valer-se dessa procuração, outorgar uma escritura pública e levar essa escritura a registro no álbum imobiliário. Sem isso, ele não pode ser considerado dono do imóvel. A Maria Lúcia, que é jornalista, me pergunta aqui também, produtora desse programa, ela me pergunta se o imóvel, se essa procuração for só para administrar o imóvel, não tem como? Não, se a procuração for só para administrar o imóvel, ela não outorga poderes a ele para transmitir propriedade, aí é diferente. Então, ele nunca será dono deste imóvel. Está bom, então, daí tem o porquêzinho, não é? Ele terá poderes para administrar, alugar, receber os aluguéis, repassar os aluguéis, representar os outorgantes na prefeitura, cartórios, tabelionatos, etc., mas não transmitir a propriedade para si ou coisa parecida. Ou para terceiros, ele não poderá vender este imóvel, ele pode administrar esse imóvel, mas não poderá transmitir para si esse imóvel sem a concordância dos demais. Doutor Daniel Scalona, vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido, é só o tempo de o senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é Consumidor em Pauta e hoje eu estou tratando de direito imobiliário, estou conversando aqui com o doutor Daniel Scalona, que está respondendo a todas as perguntas de vocês. As perguntas serão todas elas respondidas aqui no programa. Você pode mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Vocês mandam a pergunta e nós nos comprometemos a responder a todas. Nós não, os advogados que aqui estão, as pessoas realmente aptas a responder as perguntas. Eu só faço perguntas aqui porque eu sou pago para isso. Não, não sou pago, sou mais ou menos para isso aqui. A próxima pergunta é do Rodrigo. Então, ele diz o seguinte, comprei um imóvel e descobri que está com uma dívida muito grande de IPTU e o antigo proprietário que deve pagar, ele pergunta o seguinte, o Rodrigo, não é o antigo proprietário que deve pagar essa dívida? E daí, doutor Daniel? Então, Machado, questões de IPTU, questões de IPTU são as chamadas no direito obrigações propter-rem, são aquelas obrigações que perseguem a coisa, que são relativas ao imóvel. Então, o que acontece? Quando há a substituição do titular, do proprietário do imóvel, se houver pendências de IPTU, ele, infelizmente, herda essas dívidas. Então, assim, vamos supor, o Machado vende um imóvel para o doutor Daniel e este imóvel tem dívidas de IPTU. O Machado, por qualquer razão, não pagou o último ano de IPTU. O doutor Daniel vai herdar essa dívida automaticamente por receber a escritura do imóvel nessas condições. Então, é obrigação propter-rem, persegue o imóvel, não é obrigação personalíssima que diz respeito à pessoa, portanto, o adquirente do imóvel recebe esse imóvel com a dívida. Por isso, é importante, antes de assinar a escritura de compra e venda, tirar todas as negativas, além daquelas de praxe exigidas pelo tabelionato. Aliás, a certidão negativa de IPTU já é uma exigência hoje dos tabelionatos via de regra. Mas é importante que a pessoa também fique atenta, busque essas informações que muitas vezes pode passar. Se passar, ela vai herdar a dívida. Infelizmente, ele vai herdar a dívida. Salvo, salvo se ele tiver um contrato preliminar, a outorga da escritura, e que diga que as obrigações até a transmissão da propriedade são do antigo proprietário. Se for assim, aí a responsabilidade é do vendedor, do antigo proprietário. Caso contrário, ele vai herdar a dívida. Tem a pergunta aqui de uma anônima. Ela diz o seguinte, no final do ano, alugo por dia alguns imóveis que tenho. Um dos locatários destruiu várias coisas dentro de um apartamento meu. Fiz um contrato de boca. Não tenho nada que prove que ele estava no local. E agora, o que devo fazer para não ficar no prejuízo? Tem alguma coisa que ela possa fazer, doutor Daniel? Infelizmente, não, né, Machado? Essas são aquelas chamadas locações por temporada, né? Leva a crer que sejam esses imóveis do litoral, né? De praia ou de serra, enfim. E a pessoa loca, verbalmente, ah, vou ficar aqui esse final de semana. Então, toma lá, paga, paga adiantado, muitas vezes, né? Entra, aí dá uma bela de uma festa com os amigos, né? Destrói tudo, vai embora, o proprietário não tem nenhum documento assinado. Fica difícil, realmente, de ele exigir a reparação desses danos, né? Mesmo nesses casos, a gente recomenda sempre que o proprietário faça um documento mínimo, né? Um contrato mínimo descrevendo os bens que guarnecem a residência e de modo que ele possa exigir depois, né? Porque, como ela mesmo diz, uma locação de um ou dois dias, a pessoa fica, sai, entra outra. Talvez ela já nem saiba mais quem foi que quebrou, quem foi que destruiu, né? Então, fica difícil, realmente, ela buscar o ressarcimento. Eu recomendo sempre que ela faça um contrato, pelo menos mínimo, né? Descrevendo os bens que guarnecem a residência, o imóvel, e para que ela possa, nesses casos, buscar o ressarcimento do responsável. E sempre acompanhado uma vistoria antes e depois da entrega das chaves, né? Pois é. Aí é que está, né, doutor Daniel? Porque a pessoa diz que faz um contrato de boca, aluga o apartamento ali, tá, um quarto, dois quartos, e depois cai no prejuízo total. É, às vezes não vale o rendimento da locação, né? É verdade. Putz, a vida. A próxima pergunta é do Mário. E diz assim, ó. Sou fiador de um contrato de aluguel e agora a imobiliária está me cobrando, pois o locatário não paga há meses. Estou muito assustado, pois me disseram que eu posso perder a minha casa, se a dívida não for paga. O que posso fazer para que isso não aconteça? Não tenho como pagar o aluguel do imóvel, que fui fiador. E daí, o Mário tem alguma solução? É complicado. Ele pergunta se pode pagar a dívida, né? Ou se ele pode perder o imóvel. Perder o imóvel, sim. Esse assunto já está pacificado no STJ e no STF. Sim, ele pode vir a perder o imóvel se for executado numa condição de fiador de locação. Ele pergunta se ele pode pagar. Pode, pode pagar e buscar o ressarcimento do inquilino, pelo qual ele afiançou. Então, ele pode pagar, se subrogar neste crédito e buscar a cobrança desses valores diretamente do inquilino. Me diz uma coisa, doutor Daniel, que conselho o senhor daria para quem vai ficar de fiador de um apartamento, por exemplo? Essas coisas realmente acontecem, não acontecem? E a Machado da Fiança é uma garantia pessoal e que muitas vezes gera muito problema. Por isso, ela é um instituto que cada vez menos é utilizado. As pessoas ficam constrangidas de pedir a fiança para um amigo, para um parente, né? Então, optam por outras modalidades de garantia, tipo seguro-fiança, calção, título de capitalização. Tem outras modalidades previstas em lei que são aceitas pelas imobiliárias e pelos proprietários. A fiança realmente, ela é um caso em que só deve ser concedida, a orientação que eu dou para o fiador é que só deve conceder a fiança para alguém com quem ele realmente tenha uma boa relação e que saiba que não vai ter problemas. Ainda assim, muitas vezes ocorrem problemas inesperados, né? O sujeito perde o emprego e tal e o fiador fica ali, como a gente diz, engatado com aquela situação. Então, assim, prestar bem atenção na capacidade financeira do inquilino, se ele vai ter condições de fato de honrar com aquele compromisso. Caso ele não honre com o compromisso, se eu tenho capacidade de honrar na ausência dele, porque afinal de contas estou assumindo, assim como o inquilino, estou assumindo a garantia pelaquela alocação. Então, alguns cuidados devem ser tomados nesse sentido, né? E quando o fiador se sentir, olha, quebrei a minha relação com o inquilino, não me dou mais tão bem com o inquilino como eu me dava quando concedi a fiança. Nada impede que ele comunique lá ao locador que ele não tem mais interesse na fiança. Ele comunica isso e o fiador e o locador, então, vai exigir do inquilino que ele apresente um novo fiador. E aí ele se exonera. Mas isso é difícil de acontecer, porque o locador realmente só libera o fiador se o inquilino apresentar um novo nas mesmas condições, com a mesma capacidade. Então, fica uma situação realmente delicada. Mas essas são as orientações. Prestar bem atenção antes de conceder e se se sentir ameaçado durante a locação, comunique ao locador que não tem mais interesse e tente buscar a exoneração. Me diga uma coisa, doutor Daniel, se por acaso o fiador morre, e daí, como é que ele faz? Não deu tempo dele passar para outro, nem nada. Se por acaso ele morrer? É, nesses casos, o locador, tomando ciência, primeiro é dever do inquilino comunicar o locador de que a sua garantia veio a óbito, faltou, enfim, está sem garantia. E o locador, então, ele vai exigir do inquilino que ele apresente, no prazo de 30 dias, um novo fiador, sob pena de ser promovido a ação de despejo. Ah, isso são para os familiares? Sim, sim. No caso, o locador, ele tendo ciência de que o fiador morreu, ele exige do inquilino a apresentação de um novo fiador no prazo de 30 dias. Não apresentando, ele poderá, então, rescindir o contrato mediante a ação de despejo. Tá bom. A sua casa lá no Imbé não entra nisso tudo aí? Não, não tem. Ah, bom. É porque eu tenho uma casa lá perto dele também, que é... Já estive no Imbé também, já... Eu também já andei por aquele lado todo ali, tá? A Clara pergunta o seguinte, quero vender o meu apartamento e tenho uma dúvida, quem paga o imposto de transmissão, eu ou o comprador? Imposto de transmissão, responsabilidade sempre do comprador. Sempre. Imposto de transmissão, quem paga é o adquirente. É, corretagem, quem paga é o vendedor. Então, são algumas regrinhas básicas aí nessas relações comerciais envolvendo imóveis. É, a corretagem, via de regra, imóvel usado, via de regra, o vendedor paga. O imposto de transmissão, o adquirente paga. Assim como as despesas de escritura e registro dessa escritura no álbum imobiliário. Sempre do comprador. Sempre do comprador. Então está, doutor Daniel Escalona. Quero agradecer muito a sua presença aqui e mais um consumidor em pauta que hoje tratou de direito imobiliário. Muito obrigado. A sua casa lá no Imbé está completamente livre de qualquer... A disposição aí do amigo também. Tá bom. Tá, muito obrigado. Lembrando a todos vocês que amanhã eu estaria de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Tchau.